Fala, Baby Spider! Papai, a sua Mercedes, quero dar uma volta nela! Não, 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 não vai dar não, porque hoje o papai só veio aqui pra te contar uma super surpresa incrível! Droga! Você tá vendo esse super trailer aqui que eu comprei do Educoff? Pai do Educoff? Só esse trailer pra cá? Será que tem dinossauro aí dentro? Claro que não, ele já saiu, né? Eu comprei aqui, olha só, agora é o seguinte, eu vou usar esse trailer para viajar com a sua mãe para a América do Norte! Enquanto isso, você vai ficar aqui no Brasil, porque agora o Molusco é presidente! A casa só pra mim, vou dar festa, vou fazer uma coisa! Mas não, calma aí, criança, volte aqui que o papai tem que te explicar uma pequena explicação! Não, não vai dizer que eu vou ficar com alguém! Você vai ficar com a babá que eu chamei, a Arlequina! Pode vir, Arlequina! Ah, não, papai, não, não chame aquela maluca soltada do cabelo colorido! Ela tá chegando aí já, pode esperar, criança! Não, 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 eu vou me esconder daquela lãs bigóia! Vem, Arlequina, cadê você? Ah, eu tô chegando! Nossa, que casona linda, Homem-Aranha! Você deve ter muito dinheiro, hein? Parabéns um dia quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a você! Obrigado, você já tá crescida! Olha ali! Cadê? Cadê a criancinha? Você falou que ele é tão confortável! Não! Olha que maldinho! Olha só, bebê, a gente vai ser melhores amigos! Ei, bebê, respeita a sua, respeita a sua babá! Não, 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 olha só... Olha só, bebê, você tá assim, mas quando você me conhecer, você vai me amar! Aham, tá, olha só, Arlequina, você tem que tomar cuidado que esse pirralho vai começar a aprontar com o tipo de fazer trollagem pra gravar pro canalzinho dele no YouTube! Ele criou um canalzinho no YouTube do bebê-aranho bagunceiro, e ele só fica trollando os outros e fazendo um monte de besteira, então toma cuidado, tá? Agora eu vou encontrar a minha esposa, minha esposa trabalhando lá no sapatinho, eu vou encontrar ela e eu vou viajar lá pro Rio de Janeiro pra ela encontrar as suas duas primas! Ei, ele já foi, bebê, olha só, a gente vai ter um dia muito divertido! Deixa eu colocar um coisa no carro dele, deixa eu passar certo? Aí, graças a Deus, nenhum mal me abala! O que é isso aqui, olha? Olha, olha, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo! O que é isso aqui? Agora senta no final, senta no final! Aqui, chegou até aqui! Espera, espera, espera! Ah, não, 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 não! Ele já foi o seu relacionamento! Volta aqui! Olha só, bebê, eu preciso falar pra você, a gente vai passar horas juntos, a gente precisa se dar bem, cara! Ah, eu sei, mas olha, é a minha amiga e minha tropa tá vindo aqui! O que? A tropa do manzinho! Mas o seu pai me disse que ninguém pode vir aqui na sua casa, porque a casa dele vale muito dinheiro, senão você... Ah, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Você tá enchendo meu saco! Eu sou um bebê livre, leve e solto! Vou fazer o que eu quero, vou pegar meu saco! Não, 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 não! Eu não posso deixar você fazer isso, bebê! Olha só, volta aqui, volta aqui! Trolei na casa do meu pai com a moto! Ai! Ai! Parece que não vai sobrar pra mim, olha só, é melhor você me obedecer, criança, acujeta! Vamos sentar aqui no sofá que eu vou te ensinar a comer bons modos, tá minha? Vai, vai sentar! Senta lá no sofá que eu vou sentar aqui e pegar alguma coisa pra você comer! Pega, só tô esperando, só tô esperando! Ai, deixa eu ver se aquela criança tá quietinha, é obediente, eu preciso ensinar meus modos pra ele, eu não aguento mais isso! Isso, 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 não são nem 5 minutos! O que tá fazendo? Não, 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 pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, pronto, quando aquela lambisgoia sentar no sofá vai explodir... Ah, eu perdi que eu tô errado! Ah, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora! Ih, não dá pra sair por aqui, eu vou sair por aqui, tomara que ninguém não esteja me espionando! Ah, agora eu vou embora! Cadê? Como assim, embora? Embora pra onde? Ei, bebê! Ah, 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 a Ralequina! Ah, eu falei pra você esperar lá na sala? Não, vó, mas só que ninguém manda em mim! Haha! Tchau, eu vou aqui! Não, a minha aranha não me disse que você era ter medo, não! Não, eu preciso ser você! Mas entra a rua pulando que nem o saci! Uhul! Não, 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 não! Eu não posso deixar você sair sozinho, você é uma criança! Opa, o que? Abre o portão, abre! Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Calma, tia! O que? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O seu pai tá aqui! Que loucura! Que loucura! Será que ele tá me esperando a vizinha? Que mora bem ali? Então, bebê, olha só! Por favor, me ajude a cuidar de você! Eu não aguento isso! Você tá acabando comigo! Tá bom! Corta o meu cabelo! Você tá no seu cabelo branco! Por favor, bebê! É tão difícil cuidar de você! Por favor, me ajude! O que é isso na sua mão? Não, não, não! O que você vai me manter? Hã? Bebê, eu tive uma ideia! O que? Eu tive uma super ideia! Vamos sair e fazer alguma coisa diferente! O que você acha? Eu acho que eu vou pra casa e vou trancar o portão pra você não entrar mais! E a culpa toda vai ser tua e o meu pai vai falar que você é uma malcriada! Então tá bom! Agora vai ser muito difícil! Eu não vou facilitar pra você, bebê! Eu vou te criar! Toma! Ai! Ai, você não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Pum! Vamos pra dentro, bebê! Agora! Hum, tá bom! Ai, vou fingir que eu vou dormir aqui! Lá, 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 lá! Tá dormindo essa maluca! Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui! Ah, ah, ah! Vamos ver se sente o cheiro do peito do bebê! Agora que ela tá dormindo eu vou lá desvendar o meu próprio segredo! Ha, ha, ha! Ninguém pode me seguir! Ah, achou que eu não me enganando! Ah, que pedi o pedido! Pronto! Aqui! Ninguém vai saber o meu segredo! Vou pegar uma coisinha aqui! Por que que é aquilo? Agora, vou falar com os maloca! E aí, rapaziada! Duende e Venom! E aí, bebê-aranha! Beleza, mano? Tudo em cima da nossa parteirinha parceria lá no Broder! Sim, irmão! 500 mil dólares pra eu poder liberar o acesso à casa do meu pai! Ele foi viajar e tá tudo nos trinques! Ah, beleza! Eu vou chegar aí, meu mano Venom! E a gente vai destruir a casa do Homem-Aranha com as nossas... Ha, ha, ha! Isso mesmo! Agora faz o Pix aí que vou poder ativar o sucesso! Deixa comigo, dinheiro não falta pra nós, né Venom? Ha, ha! Aqui! Qualquer coisa... Ele é meio calado! Meu Pix é... tbhomemaranha.gmail.com Por que? O bagunceiro é seu sobrenome! Isso, o bagunceiro! Ah! Ah! Quem fez isso? Ah, a Arlequina! Corre doente! Ela é maluca! É isso! Volvem aqui! O que vocês estavam fazendo, seu amor? Não, 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 não! Meu pai vai brigar com você porque você não cuidou do jardim! Não, Venom! Seu pai vai acabar com você porque você é uma traíra! Ai, doente verde, seu vilão! Pera, mas eu também sou uma vilã! Mas eu sou uma vilã, tudo bem! Eu vou acabar com você, doente verde! Você sabe bater nenhuma mulher? Toma, seu machista! Ai, você é muito forte! Ah, não, 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 não! Toma! Toma essa! Ah, eu faço o doente verde, meu cara! Não, não, não! Eu vou te salvar, o Venom tá vegetando! Ele não é seu parceiro! Toma! Toma! Caraca, que golpe! Que isso, você é Lula, hein? Toma! Toma! Toma, acabo com vocês! Sai da minha casa, soltado! Ah, quer saber? Eu tô cansada de tudo isso aqui! Não, não, não! Eu não vou cuidar de nenhuma criança que eu cuidar nem todo mundo! Eu cansei! Não!